Vem cá lindo meu amigo Chega cá para a minha beira Que o povo quer nos ouvir Vamos cantar à maneira Para todos se divertir Pois sim meu amigo Costa Pois sim meu amigo Costa Aqui vim cantar também Aqui vim cantar também Nas festas que a gente gosta Para festejar muito bem Vamos já para a desgarrada Que a festa vai começar Talvez até madrugada Para toda a gente bailar A festa já começou A festa já começou Venham para a frente dançar Venham para a frente dançar Minha mulher já chegou Logo me vem abraçar Ela me olha e sorri Com uma cara de queixume Veio ao papo e o vesti Por causa do seu ciúme Quem tem ciúme é maldade Quem tem ciúme é maldade Pensa em cada momento Pensa em cada momento Quem não ama com saudade Vive no maior tormento Não é amor, não é paixão Na mente o ciúme vem Perde a paz no coração Coração sobre também A solidão traz saudade A solidão traz saudade Com carinho e paixão Com carinho e paixão Quem no amor tem maldade É alguém sem coração Mas se ela ama fingindo Também tem desilusão No ciúme vai seguindo Com rancor e solidão Mas quando existe o ciúme Mas quando existe o ciúme Quem tem ciúme quer bem Ela briga e não assume Vai suspirando também Na solidão triste e ausente Até encontrar mais alguém Quando o amor é inocente Sobre e chora no impai bem O ciúme traz tristeza O ciúme traz tristeza Que destrói os corações Que destrói os corações Se para a cama e a mesa Por amores e canções Mas quando existe o ciúme O amor vai e não vem O amor vai e não vem Jamais perde um mau costume E suspira e chora também Se uma coisa ruim Se uma coisa ruim Vezes esquecer quem amei Vezes esquecer quem amei Solidão não é para mim Por outra me apaixonei Meu amor, minha raiz Ela ama e nem me quer Por isso sou mais feliz Com o amor desta mulher Há ciúmes mais meiguinhos Há ciúmes mais meiguinhos Há ciúmes doentios Há ciúmes doentios Há mulher que dá carinhos Outras só dão calafrios Mas elas amam e querem Elas são lindas, são rosas Iguais às nossas mulheres São cheirosas, são gostosas Iguais às nossas mulheres E são cheirosas e gostosas Música Música Música